Olá galerinha! Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu fui desafiada pela minha amiga Lari do canal Mundo da Lari que tá aqui em cima de cardinho aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem o canal dela que é super legal Ela me desafiou a fazer usando 3 coisas pra misturar em 3 slimes Eu peguei aqui os slimes que eu tenho e vou misturar algumas coisas que tipo... Coisas doidas que ninguém nunca misturou nos slimes pra gente fazer isso e ver o que vai acontecer né Então se você gosta desse tipo de vídeo eu vou deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá! Hoje o vídeo começar eu vou desafiar dois amigos Um é a louca do slime, é a Mileninha E o outro é o Felipe Calisto O canal deles vai tá aqui em cima de cardinho aqui na descrição do vídeo Eu quero ver vocês fazendo esse desafio super legal Então vamos começar o vídeo Galerinha me desculpe se tiver algum erro, é porque eu tô gravando sozinha Mas vamos começar né, eu vou pôr os slimes aqui no canto e vou começar com esse Bom, vou começar com esse slime aqui, eu tava mexendo nele hoje Ele tá, sério, ele é muito bom Eu pus um pouco de massinha de amido de milho com detergente nele Pra ele ficar butter, só que ele não tá muito butter né Porque como eu mexi nele, ele tá meio durinho O resto dele tá no outro potinho Mas eu tava mexendo com ele hoje e ele tá muito bom, ó Ele estica muito, ele é muito fluffy, ó Sério gente, eu vou tirar minha pulseirinha só um minuto pra não ficar batendo Olha que delícia É muito bom Eu adoro esse slime Mas vamos deixar de enrolação e vamos misturar A primeira coisa inusitada, maluca, doidamente doida Que eu vou misturar É Protetor solar Gente, eu misturo hidratante nos meus slimes Pra na hora que ele estiver duro, eu conseguir melhorar eles Mas agora protetor solar Eu nunca pus, já tive vontade de pôr e ver o que que acontece Mas nunca pus Então protetor solar, vamos pôr né O que que será que acontece Ai Então Ah gente, bom né Pus aqui, ó Já pus protetor solar e é isso Agora vamos lá Gente, não sei se vai derreter, se vai amolecer Não sei, porque se amolecer eu vou sempre usar protetor solar Mas eu não fiz esse slime Tá vendo isso gente? Bom, agora quando a gente for pro sol eles não vão mais né Se ser queimados Esse aqui né, coitado Já foi e se queimou Porque a corzinha dele é bem assim né Gente Não mudou nada O slime ele continua, ó Só tá Ah Ele agora Quando eu abria Assim, ó Ele tava mais durinho Agora eu consigo abrir com mais facilidade Eu acho que amoleceu um pouco Vou pôr mais um pouquinho Ai Pus mais um pouco, galerinha E agora Será que eu consigo Ah, rasgou Bem na hora que eu vou fazer uma bolha Vamos continuar, né Misturando aqui O que que vocês acham que vai acontecer, galerinha Eu peguei coisas super doidas Só pra mostrar aqui pra vocês Sujei a mesinha Me sujei toda também Não é mais protetor solar Não tem problema Gente Amoleceu o slime Olha isso Tá super molinho Ó Gente Tá butter Do jeito que eu queria Olha isso Gente Eu sempre vou pôr protetor solar agora Nossa Vai acabar os protetores solar Daqui de casa Porque Meu Deus Gente Super amolece Olha isso Testem Fica muito bom Não sei se é por causa A massinha que eu pus Mas meu slime tá butter Ele não tava Ele tava durinho assim Mas gente Super amoleceu Com protetor solar Então protetor solar Ó Gostei Olha isso Gente Tá muito Butter Tá muito bom Ele estica muito Mas Ele era mais durinho Agora ele amoleceu Gente Tá muito bom Adorei Então Agora os protetores daqui de casa vão acabar Porque eu vou usar tanto pra melhorar meus slides Então Esse já foi E super adorei Vou deixar aqui Agora vamos para esse aqui Que eu peguei um pouco maior Só que eu não vou usar ele tudo Né gente Coitado Gente Ele tá uma textura super engraçada Sério Ele tá molengo Ó Ele é butter Ele também não é um butter 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 Que eu também pus massinha nele Só que Depois que eu pus a massinha Ele tá muito estranho Mas tá muito legal de brincar Olha isso Ele super estica Gente Ele é muito 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 elástico Ele é muito Ó Fluffy E ele não é tão butter Mas Ele é muito bom Ó Faz bolha Faz bolinha pequenininha Mas faz gente E ele super Ele estica Olha isso Ele estica muito E pra esse Eu vou pôr Acetona Sim Eu vou pôr acetona Eu sempre tive curiosidade Vou pegar um potinho Né Pra poder misturar Porque vai que vaza Alguma coisa assim Não gostar Vou usar o potinho Né Melhor Naquele aqui Que eu não usei Mas não tem problema Né Como acetona é líquida Pode acabar ainda mais O que eu quero Vou pôr só um pouco Aqui mesmo Por uma tampinha O que vocês acham? Jogo mais? Vou deixar assim Ai Gente Eu acho que a acetona Vai derreter Com slime Olha galerinha Ai Cheiro forte de acetona Olha isso Nossa Tá grudendo Mistura Mistura vai Mistura vai Mistura sem colher Ó Vamos ver Gente Eu vou pôr aqui Eu vou pôr mais um pouquinho Surrar de cola Pus um pouco Pus a acetona na frente Pus Mas Só um erro gente Eu tô gravando sozinha Não tem minha mãe Para me orientar Isso tudo bem Gente Amolece também Será que tudo vai amolecer? Nossa Caralho Que aconteça algo diferente Ó Mas Tá Esticando Muito Tá muito fluffy E tá botando Gente Era só eu colocar alguma coisa Então a acetona também amolece E fica bom Só que eu preferi ainda O protetor solar Então Vou guardar aqui Ah Eu podia ter mostrado Como ele tava antes Mas não tem problema Já misturou com essa parte daqui Não tem problema Vamos deixar aqui Agora vamos para o último E aproveitando que a minha mãe tá lá Fazendo o almoço Eu vou Né Aproveitar pra fazer isso Eu sempre quis ter um slime dourado O blush da minha mãe Ele não é dourado Aquele douradão Mas ele é um bronze glitterinado Muito bonito A cor Gente Lindo Eu queria muito ter um blush Daquela Um blush Um slime daquela cor Mas Se eu pedisse a minha mãe Com certeza ela ia falar Não O blush é caro E tal Pra você gastar só pra fazer slime Então O que que eu vou fazer Pegar o Slimezinho Eu peguei uma cor Clara Pra Vocês conseguirem ver Ó Ó Faz bolinha E Agora Galerinha Eu tô fazendo isso Mas não façam as coisas escondidas Peçam a ela Mesmo se ela não deixar Não fica triste Mas Eu acho que minha mãe não vai brigar Não Então Eu vou fazer Bom Gente Tá aqui com o blush dela Da MAC Caro Vou pôr Eu pus tudo O blush da minha mãe Ele tava no finalzinho Tava super acabando Só tem o restinho Do restinho Do restinho Do restinho E tem esse aqui também Que eu acho que Eu não vou usar Né Gente Tá molinho Assim Tá Picadinho Porque eu deixei cair no chão E quebrou tudo Vou misturar agora Já foi Agora não tem volta Tava super acabando 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 Gente, ele tá Não tá a cor que eu queria Eu queria que ele ficasse Tipo um bronze Ficou um verde musgo Tanto bonito Meu verde era lindo Agora olha a cor que ficou Vou pôr mais um pouquinho Vai que eu boto e funciona Agora eu pus tudo de vez Gente, ele tá mais elástico, olha Pode parar o que eu vou deixar a mamãe Mentira, gente Tá muito bom Eu acho que agora sim Ele vai ficar duradão Galerinha, a textura dele não mudou nada Tá normal, igual a que tava A textura, o barulhinho Tá igual, gente Tá idêntico a textura Só que a cor não serviu Não ficou Um dourado Um bronzezinho Como eu queria que ficasse, né Ó, ele ficou um verde musgo Um verde horroroso Não gostei, gente Ficou um verde muito feio Os brilhinhos Quase não aparecem, né O prata, gente Ele dava um brilhozinho E refletia no sol Era muito bonito E agora Que não reflete, ó Isso lá então Tá caído Tá uma cor feia Não gostei Mas, ó Tudo bem Eu acho que tem que ser Pigmento dourado Eu já vi em alguns vídeos Que pigmento dourado Dá certo Só que como eu não tenho pigmento dourado Minha mãe nunca comprou Pigmento dourado Né, gente Eu não sei onde vende pigmento dourado Aí Bom, eu usei a blush da mamãe Eu vou pôr três coisas diferentes Nos slides Nos slides Uma delas foi Protetor solar Acetona E o seu blush Meu blush, Duda Você tá de brincadeira, né Cara, você acabou com o meu blush Você não pegou um pouco Você já tinha deixado cair Tava todo amassadinho Todo esfarelado Mas tinha blush aqui dentro, Duda Esse blush é caro Não é barato Cara, Duda Você tá de brincadeira comigo Botar no slime, blush Qual a ideia que você teve De colocar blush no slime, Duda? Ah, mãe Eu queria deixar dourado Porque É, você não deixou ele dourado Você deixou ele feio E ainda acabou com o meu blush Você tá de brincadeira comigo, né, Duda? Não, desculpa Ainda pegou o outro Poxa, Duda Você tá de brincadeira comigo, né Acabou com o meu blush Pra fazer brincadeira de slime Você já tinha me pedido Eu falei que não era pra você usar Galera, eu acho que deu ruim Deu muito ruim mesmo Vambora, Duda Acaba com esse vídeo Tá Galerinha, deu ruim Bom Não ficou dourado do jeito que eu queria Gastei o blush da mamãe Levei uma branca E ainda nem consegui deixar o slime bonitinho Como eu queria Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no meu canal Tchau Ah, também não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Que ficam no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês me assistem Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau